Música 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 Akeem, quando eu me falo, você vai te dar uma olhada à Zémane. É isso aí. Eu vou te dar uma olhada. Eu vou te dar uma olhada. A minha mãe me contou para o filho, a sua mãe não vai para o filho. Você não sabe como ele? Por quê? Que é isso? Ele se vê. Mas o filho está vendo? Está vendo. Seu filho está vendo? Seu filho está vendo? Não! Eu não vou me dizer. Você vai para que o filho está no quarto. Eu vou te dar um pouco. Eu estou aqui. Você vai fazer uma coisa? Isso. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Você não vai me dar uma peça, não vai me dar uma peça. Ah non? Não, não deixa eu te dar uma peça. Não me enlheço. Sim. Não tem problema. Akeem, você não vai me dar uma peça. Não, não é? Não tem que ver. C型aviza A Chicago C型aviza Chicago C型aviza Ok Deja Para a sua casa Bom cara Para a sua casa E a sua casa Est-ce que tu me trouxe aqui? Est-ce que tu me trouves emprison? Por que que tu te trouves aqui? Ici! Lolita? Onde está? Fique-se. Aladja, você vai me dar uma situação mais que eu não posso dizer que ela não tinha. Aladja, vamos lá. Ah, você é o que? Você é o que? Ah, ah, você não vai te dizer que você não vai me dizer que você não vai te dizer que você não vai te dizer que você não vai te dizer. Mas eu sei que é muito importante. C dunha, ele vai falar das vezes que isso tudo é meu. Ele vai falar que da sua mãe foi. Kalau o dia, ele vai falar sobre isso. Ele vai para mim qualquer tipo, ele vai falar sobre isso! Ele vai falar sobre isso! Mas não é o que tem! Ele vai me fazer isso! Temos uma ameaça! Estes perguntas t형es! Era um cara de dor, que eu estava tijando para. Ele vai fazer isso em casa. Por que eu não vou falar que você está falando? Você está na sua fila, ela não vai me tirar nada. Você está na sua fila? Ei, pedeu-me! Você está na sua fila? Você está na sua fila! Você está na sua fila, não é só que você está na sua fila! Você está na sua fila? Não, como que é? Letra e! É muito difícil. Agora eu vou te dizer. Você pode maiser! Vou te pagar do chega! To me lembrou do trabalho. Idem, vou te conviver e compreender. Não quero maispreender! Não vou te pagar! Tem um devo aceitar! Como você não quer dizer, não vai bemming em conta se ele fosse des grandestarles. Vitoria. não me é não me muito em que não não me eu 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 Não é que ela disse queона era tão e não secida. Eu digo de mim que ela que ela deu para do que a gente da casa. Ela diria que ela não era na casa. Então um pouco! Quando ela игрar no seu alsocio. Quando ela esperava que elaшей continue crude, a faria como ele sangria medieval. Éлюx Events e relativamente a todos. Mas esse foi o tempo para Марge. Fale é muito importante. Por favor eu já fiz treco. Nossa senhora segunda vez que tirou a ele. Sem entrada e não ia até me ouvir. Sa alma agora deve ter um novo fonte. Antes dansa ter um sorvete. A sua esposa começou a ter um多. E aí você fica em casa. Não, não não. Não, não. E aí você fica em casa. Você vai lá, então? Eu vou te dar conta. Eu vou te dar conta. Eu vou te dar conta. tudo certo? Enquanto si quer que venha? Tu o pido duro certo? Tu o pido uma mulher. Eu perluntei minha mulher, mas eu a uma outra mulher. OKE, você não vai saber aconselho. Você não vai amar? Não vai ajudar isso aqui. Eu estou certo com você. Eu não vou pensar em casa mesmo. Ele vai tomar um dia de um arido. Eu quero ver você. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. A gente vai ficar no tempo de vida. Não, não. Ok ok. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não deve ser mais nele. Aqui eu sou eu, não me peguei. e a vida para a gente nãoモ aqui mas Mas não esquecer, porque ela quer falar algo. A vez que você quer dizer isso, a gente quer dizer isso. A gente quer dizer isso. Porque a gente quer dizer isso, não é. A gente quer dizer isso. Você não tem mais uma coisa engraçada. Olha a coisa que isso vai e o que você quer dizer. Ele tem que tirar essa coisa. Que não é isso? Que mal com você! Que malha! Que não? Que malha! Que malha! Eu tenho um problema que eu não falo Mas a vida mais a vida do o que eu não falo! Que não quise! Eu não sei mais que não 있어 que você não... Claro que isso não vai! Não é bruxa! eu tenho que explicar eu quero perguntar se você quer dizer que aqui tinha uma casa eu estava levando uma casa porque a mulher eu disse que a mulher virada eu vou dizer que os irmãos não fez isso irmão eu não não sei mas eu economic Eu sou da minha mãe, eu sou da minha mãe de Podio. Você tem um filho de mim? Você pode me ajudar? Você pode me ajudar? Olha aí! Não estou com a moto. Não estou com a moto. Não, 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 não. Você vai proibir se cantar. Você pode ir pra fazer isso. Disse. Não está muito bom. Épermão, deixa eu tentar. Essa pessoa não está cansado. Ela criou a palavra aí. Não dá para isso. Você não quer ir para cá. Não tem a sombra. Essa pessoa vai para lá? Como um braço, a sua própria. Agora você vai para cá. Eu sei. Ai, vai? Ali na? O que você quer dizer? Calma, calma! Não esqueciam que você não se acolhe. Não esqueciam que você está criando. Você está criando que você vai vir. Ah, ah. Não esqueciam que você está na casa. Você vai ouvir como ela está na casa. Eu vou te dar uma mão na mãe Eu vou te dar uma mão na mãe Eu vou te dar uma mão na mãe Ele vai vir aqui. 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 Ah! Ah! Lolita! Ah! Mas... Isso significa que... Agnose é nape. Ah! Ela é a tirada. Ah! Ah! Adja! Que vous avez fait? Il est un bonheur qui a fait du mal. Ah! 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 Já já já! Ok, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Seca, seca, seca! Não, 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 não. Não é! Estão, estão lá! Estão lá! Ah, sei lá! Estão aqui! Ah! Não a gente já está aqui, fillets da Asiamos, você descobre que a gente quer que Jesus отвeta. Você tem que fazer isso. A gente quer que ele caia, o que isso aqui? O que acontece? Estão na conta cobertura? Cê quer que você faça fazer isso? Estão aqui? Aqui se é. Meiem o bem. Vamos levantar. Outras coisas. Uma pequena cidade. Dizinhas para. Ac submlichen. Se sentem a uma pequena cidade. Dochimant 7 danos e um comenta em produigonais nossos colos. Enquanto cinco anos de idade Christianity, o Senhorытavizou! O Senhorытavizou! Revisou-me! Tem que estar ainda o outro! O Senhorытavizou! Ele não diz! e o nome Jesus que hey o Deus e o Deus eu o Ren lui o que Deus eu não vou dizer não é como eu não posso dizer eu não posso dizer eu não posso dizer eu não posso ver eu não posso dizer Na sexta de voo serramos saibronta Malhevela, meu nome é do PR Para o cara da conseguem Que você customs, Boris lambou Mas vem se prazer Não é vai nada Vamos deslardos Equipmentes Cholera aqui Ei por si Cholera aqui Thisa opção Mason Criminal Vamos vertex Vamos ver Depois que eu vou mostrar Tudo pra me deixar Maahnar Meu nomeinho Seu senhor, é mais eu não sei quem você usou. Ele deve atumir ou irá ligar. Mas de seis anos. Você tem o ciú Literally. Mas vai sempre para sempre. O senhor chegou depois de exercer a menção. É mais um berteza só você eu me ligar. Você pensa que não está tudo. Você vê o que vai lá e quando você quer queira. Se você quer queira, se você quer queira. Depois de lhe atingir à menina a drunk 2. Aqui on lula, de todos os Erik. Éramos para mover e dirigir. Não dá dejado de passar. Então, não você quer assorrer. Clique outra vez. Por satu vez. Você quer assorrer. executive na frente. andando até amanhã. Então não está amanhã. Então não vai o cara de tarta aí. Ele citoyena. Ele dizia. Por mão. Você vê aqui. Isso olha aqui. Não, 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 não. 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 Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. 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 Não. Não, não. 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 Não.